Na tampa da saveira ela não para de jogar Vou dar whisky pra ela, pra ver ela revolar Meu grave bate forte, mas não vai te machucar Tamo sem concorrência, aqui é outro patamar Você pegou, hein? Vai jacaré, jacaré! Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu Faz eu de pula, pula e senta até pagar o fogo Senta com força por cima do meu garoto Senta com força por cima do meu garoto Senta com força por cima do meu Falou que gosta mesmo desses trajes de bandido Volume na cintura, ela se amarra no perigo É que a noite é foda, inflama e chove inimigo Se for sentar pra alguém, senta aqui pro seu amigo Na tampa da saveira ela não para de jogar Vou dar whisky pra ela, pra ver ela revolar Meu grave bate forte, mas não vai te machucar Tamo sem concorrência, aqui é outro patamar Você pegou, hein? Vai jacaré, jacaré! Faz eu de pula, pula e senta até pagar o fogo Senta com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até pagar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Falou que gosta mesmo desses trajes de bandido Volume na cintura, ela se amarra no perigo É que a noite é foda, inflama e chove inimigo Se for sentar pra alguém, senta aqui pro seu amigo Brasil!